Abscesso renal. Conheça alguns tratamentos. Um abscesso renal é causado por infecções do trato urinário que começam na bexiga, se espalham para os rins e depois para a área ao redor deles. Geralmente, um abscesso renal é o resultado da ruptura de um abscesso cortical agudo. Portanto, é uma coleção de pus ao redor de um ou de ambos os rins. Por ser de difícil diagnóstico, apresenta alta morbimortalidade. Os abscessos geralmente se manifestam em pacientes por volta dos 46 anos, com predomínio de 80% em mulheres. Por outro lado, deve-se observar que embora sejam raros em crianças, tem consequências que podem ser graves. Esses danos incluem sépice, danos renais graves, ou até mesmo perda renal. Fatores de risco para abscesso renal. Fatores que predispõem ao desenvolvimento de abscessos renais foram identificados. Alguns dos mais importantes são Trauma, neoplasias, nefrolitias e diabetes mellitus, doença hepática, refluxo-vesicureteral ou presença de infecção urinária. 40% dos pacientes têm múltiplos fatores de risco associados. Pacientes com mais de 10 anos de diagnóstico de diabetes precisam com maior frequência de terapia intensiva e nefrectomia. A duração dos sintomas antes do diagnóstico é, em média, de 11 dias. No entanto, apenas 35% dos pacientes são diagnosticados corretamente quando hospitalizados. Isto é devido à falta de dados clínicos específicos. Causas. Um abscesso renal é causado por infecções urinárias que começam na bexiga. Em seguida, se espalharam para os rins, e depois para a área ao redor deles. Uma cirurgia no trato urinário ou sistema reprodutivo, ou uma infecção da corrente sanguínea, também podem levar a um abscesso renal. O maior fator de risco para o abscesso renal são os cálculos renais, que bloqueiam o fluxo de urina. Isso favorece a proliferação da infecção. As bactérias tendem a aderir às pedras, e os antibióticos não podem destruí-las. Os cálculos surgem como causa em 20% a 60% das pessoas com abscesso renal. Outros fatores de risco para o abscesso renal incluem diabetes, trato urinário anormal, trauma ou uso de drogas intravenosas. Sintomas e diagnóstico. Alguns dos sintomas do abscesso renal são calafrios, febre, sudorese e dor nas costas, ou no abdômen. No entanto, a dor pode irradiar para a virilha, ou para a perna. Além disso, pode haver sensibilidade nas costas. Os exames para diagnóstico incluem Tomografia computadorizada Pura urinálise com cultura de urina Análise de sangue e hemocultura Tratamento A drenagem do abscesso, seja por via percutânea, ou por via aberta, é o tratamento mais aceito. Para tratar um abscesso renal, o pus pode ser drenado através de um cateter que é colocado através da pele, ou com cirurgia. Da mesma forma, os antibióticos devem ser administrados, inicialmente através de uma veia. Depois, pode-se mudar para o tratamento oral, quando a infecção começa a melhorar. A drenagem aberta é a opção com maior probabilidade de resolver o abscesso renal. Antibióticos para abscesso renal Os antibióticos são a primeira linha de tratamento para o abscesso renal. Os medicamentos e o tempo de uso, dependerão do estado de saúde do paciente. No entanto, devemos também levar em conta, as bactérias encontradas no exame de urina. Geralmente, os sinais e sintomas de uma infecção renal, começam a desaparecer dentro de alguns dias de tratamento. No entanto, pode ser necessário continuar a tomar antibióticos por uma semana, ou mais. É aconselhável realizar outra cultura de urina, para garantir que a infecção tenha desaparecido. No entanto, se a infecção persistir, outro tratamento com antibióticos deve ser realizado. Se a infecção for grave, a hospitalização pode ser necessária. Neste caso, o tratamento pode compreender antibióticos e líquidos administrados por via intravenosa. Para reduzir o desconforto durante o processo de recuperação de uma infecção renal, pode-se adotar uma série de medidas. Como, por exemplo, Aplicar calor Coloque uma compressa térmica no abdômen, nas costas ou nas laterais para aliviar a dor. Usar analgésicos Para reduzir a febre, ou reduzir o desconforto, analgésicos como paracetamol ou ibuprofeno são usados. Beber líquidos Manter um bom nível de hidratação, pode ajudar a eliminar as bactérias do trato urinário. Além disso, é conveniente evitar café e álcool, até que a infecção desapareça. Os abscessos renais são complicações sérias às quais devemos prestar atenção. Em caso de qualquer sintoma, é aconselhável consultar o especialista, para que ele faça o diagnóstico correto, e o problema não leve a consequências piores. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.